Nosso Deus está na casa, irmãos Aleluia Nós declaramos que Ele é maravilhoso E agora nós vamos declarar que o nosso Deus é santo E não outro igual a Ele Aleluia Aleluia Glorificado seja o nosso nome, Senhor Amém Deus, Tu és santo Exalto ao Teu nome Amém 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 Deus, tu és santo, tu és santo Deus Enquanto excluí, exalto ao teu nome Não tenho palavras para expressar O quanto eu dependo de ti Versões tão lindas que deixem-me O teu carinho, graça e amor eterno E dizer o quanto eu te amo Pois tu és digno de toda, de toda glória E é digno de todo louvor Não sei porquê me amaste E misericórdia por mim te vestir Porque sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz, no calvário Mas eu estou com as mãos Maravilhoso, glorioso, justo e santo Maravilhoso, glorioso, justo e santo Onde potente, onde pergunte, grito em breve ver Alfa e amiga O Senhor, o Senhor, até o fim E santo é o teu nome Maravilhoso, maravilhoso, glorioso, justo e santo 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 Doerador, libertador, libertador Juno e defesa Doer forte, amido e doer Anifotente, onipendente, rei que venha Alfa e ômega É senhora tão e santo É o teu nome Santo meu Deus Não é santo Os alunos Não é santo Santo meu Deus Não é santo Os alunos Não é santo É o teu nome